Aê chefe, começar a adrenalina, a SW4 puxando uma carreta, carregada de pau Bora ver o que vai dar né chefe Aê chefe, a SW4 puxando uma carreta, chefe Acabando a SW4 é psicopata, viu chefe Acabando a SW4 é psicopata, viu chefe Aê chefe, começa a SW4 puxando uma carreta, chefe Aê chefe Aê chefe Aê chefe Aê chefe Aê chefe Rapaz, pressão viu A que pressão essa SW4, viu chefe Aê chefe Pressão viu Pressão Botei fé agora Carro de homem de vergonha, viu Puta doido Puxou mesmo, botei fé Colocou a carreta em cima Pressão, sua pressão Pressão, vai vai, pressão mais vai, hein Vai 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 Camarote doido da porra, bicho Tu tá doido Botei fé fé no cara, ó Rapaz, jogou a carreta lá em cima mesmo, ó É moleque doido, viu seu Tchau 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 Tchau